Eu vou dar algumas carimbadinhas aqui, com a própria carimbeira, no meu pires. Primeiro com a bola de chiclete, depois com a jujube de tutti-frutti. Percebam que é bem, bem simples. Ó, assim ficou o meu pires. Daí eu vou vir aqui, vou molhar com o meu pincelzinho. Eu não tenho nenhum pincel próprio pra aquarela, eu utilizo um pincel que eu tenho. Agora a gente vai fazendo uma misturinha. Pode pegar as duas tonalidades separadas, pode misturar, como vocês acharem melhor. Vou pegar mais água aqui. Ó, percebam que fiz a misturinha de cor. A cor, ela por ser, a carimbeira, né, por ser feita a base de água, ela, assim, mistura super, super bem com a água, dando aquele efeito de aquarela bem legal. E agora não tem segredo. Agora que a gente fez a nossa misturinha, que a gente conseguiu misturar a cor da tinta da carimbeira com a água, a gente vai simplesmente embebecer o nosso pincel. Vai colocar o dedo aqui e vai dar batidinhas no dedo. Se vocês quiserem respingos mais fortes, mais fraquinhos, vai depender da altura que vocês colocarem. O legal dessa técnica é que um layout, ele nunca vai ficar igual ao outro. E a minha ideia é só tirar um pouquinho do branco. Por aqui ficaram respingos bem grotescos. Eu acho que isso dá uma cara super artesanal. Eu gosto muito quando fica essa gotinha mais gordinha, que dá uma esparramadinha. Eu acho que fica realmente com uma visão bastante handmade, digamos assim. E aí E aí E aí E aí E aí